MÚSICA 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 Glória! Glória! Eterna glória Demos-lhe louvor Glória! Glória! Sintiossada Traia o Redentor Aura Cristo MÚSICA Cristo cura sim Seu amor por nós Imenso Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Imenso Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Tchau, tchau.